Sejamos perseverantes na oração. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18, 1. Oração, antes de tudo, é um dever. Oração não é uma obrigação. Obrigação não parte do prazer. O dever, sim. Dever tem a ver com a responsabilidade. Está registrado no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 16, o seguinte. Viu Deus que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Enquanto há quem ora, enquanto há intercessores, o poder de Deus se move em direção ao desvalido. Batalhas são vencidas, cativos são libertos, mares e rios são abertos. O impossível acontece. Oração é dependência de Deus. Oramos e Deus intervém a nosso favor. Isso conforme o seu querer. O apóstolo Pedro estava preso, aguardando para ser decapitado, como aconteceu com seu colega de prisão, Tiago. Havia oração incessante por parte da igreja a seu favor. O Senhor agiu e o portão de ferro se abriu automaticamente. Quando há oração incessante por parte do povo de Deus, os portões se abrem. As muralhas caem, como aconteceu com a cidade de Jericó. Para Deus não há barreira intransponível. Para Deus não há obstáculos que não sejam retirados. Para Deus não há estradas que não sejam abertas, mesmo no deserto. Esse é o Deus diante do qual oramos. Continuemos firmes até que o Senhor intervenha favoravelmente a nós. Sejamos perseverantes na oração. Romanos 12, 12. Do pastor Crisquer Bem, Darcy Pereira. Congregação Esperança. Igreja Presbiteriana. O Jardim Licinha. Campinas, São Paulo. O Jardim Licinha. asc зас넣